Saudações, Alviobra, agora é conosco! Vamos buscar essa classificação, eu acredito, e você acredita? Acreditamos, são dois jogos dentro de casa, e tem promoção pra você, viu, torcedor? Tem promoção pra você, procure aí qual é que se enquadra dentro do seu patamar financeiro aí, são dois jogos dentro de casa, e o Malco tá fazendo essa promoção pra você, pra nós, né, torcedor? Porque agora é conosco, agora vamos buscar esses cinco jogos dentro de casa, precisamos de vencer. E começando agora, agora contra o Figueirense, e depois contra o Atlético, vamos lá, é com a gente, viu, tem promoções pra você, vamos procurar, tá certo? E voltando aqui, lembrar você que nesse mês de júlio tem o nosso sorteio, e contamos com o seu apoio. Não deixe pra última hora, tá certo? Então, você vai concorrer no primeiro prêmio, você vai ter três oportunidades de ganhar. Primeiro prêmio, você vai ter, ó, o Cavalinho e o Cule do Malco, tá certo? Você vai concorrer aos dois, no primeiro prêmio da Loteria Federal. No segundo prêmio, você vai concorrer ao Cule e a Caneca do Programa. O Cule e a Caneca do Programa. E no terceiro prêmio, você vai ter o Cavalinho do Náutico, a Toalha do Náutico e a Caneca do Programa. São três prêmios no terceiro prêmio, quer dizer, três oportunidades de você ganhar. E pode ganhar também, dependendo do sorteio da Loteria Federal, você pode ganhar os três, se der a sua centena. O valor é R$10,00, e contamos o programa, depende de você. Por quê? É um programa independente, a gente não é do Clube Novo Caparilho, não é da Rádio Tropical, é um programa independente. Você sabe que o custo de programa em rádio é caro e alto, então não é justo que fique somente para nós. Contamos com o seu apoio e abraça essa causa, porque somos o único em rádio, com uma hora e meia, com dedicação total para o torcedor do Náutico. Aqui a gente tem, é o único que abre, que você participa, que você tem voz e tem vez. E são dez anos que estamos partindo, vamos para dez anos, e com o seu apoio, tá certo? Muita gente fala isso, aquilo, mas estamos sempre juntos do torcedor, que aqui é o único. Somos o programa Náutico de Coração. Então, você já sabe que na equipe você tem Lourival, Ariano Negreiro, Lauvarro, Vitor Duarte, Leila Simone, Carla Santiago. É uma equipe dez, Yogo Barreto, é uma equipe dez. Aí todos nós a gente descasca. Então, dê o seu apoio para o nosso sorteio de julho, tá certo? Dez reais através do Pix, que você vai ver aqui embaixo, tá certo? Aqui embaixo você vai ver o Pix, aí você faz o Pix. Dez reais cada centena. Se você tem condição de adquirir uma, você adquire, duas, você adquire, ou mais, se tiver condições. Mas apoie o que é seu, porque esse é nosso. Vamos para cima, Náutico! Náutico! De segunda a sexta, a partir das 13 horas, você curte o programa. Para todos os torcedores e amantes do glorioso Timbu. Programa Náutico, de coração. Com a apresentação da bancada mais alvirrubra da Rosa e Silva. Náutico!